Olá pessoal, mais uma novidade do Windows 10, que nem é tão novidade assim, eu já abordei essa novidade no meu outro vídeo, avaliando a próxima versão do Windows 10, mas de forma resumida, no próximo Windows 10 e nas futuras versões que estão por vir ainda esse ano, a Microsoft pretende corrigir o problema de auto-uso de disco e CPU pelo Windows Search, ou a pesquisa do Windows, como quiser chamar. Então muitos usuários me relatam esse problema, né? Às vezes a indexação do sistema fica utilizando muita CPU ou muito disco, principalmente o disco, né? Se você tiver um disco muito lento, um HD muito lento, é normal a indexação ficar ocupando o HD muito tempo. Isso não deve acontecer, porque o sistema tem que ser inteligente o suficiente para saber quando o usuário está interagindo com o mesmo e quando não está, portanto pausando ocasionalmente a indexação. E é isso que a Microsoft pretende fazer nessa futura versão do Windows 10. Na verdade, essa correção deve chegar no segundo semestre desse ano, ou seja, na próxima atualização que vai vir esse ano, lá por volta de novembro, mas já nessa próxima atualização, 20H1 ou 2004, como quiser chamar, a Microsoft já pretende implementar um novo algoritmo para o Windows Search, na qual na prática vai detectar um uso excessivo de recursos do sistema pela indexação do Windows, que está diretamente atrelada com o Windows Search, e vai consequentemente limitar a indexação. Então vamos supor que você está jogando e o jogo por algum motivo fica lento, aí quando você vai ver o HD está em 100% de uso, porque o Windows está indexando novos arquivos. Então isso não deve acontecer mais nas próximas versões do sistema. A indexação do Windows, para quem não sabe do que se trata, é uma função nativa do Windows, que frequentemente escaneia o computador em busca de novos arquivos e aplicativos instalados. Assim você consegue realizar uma pesquisa muito mais rápida no menu Iniciar. Só que durante esse processo de escaneamento, pode ocorrer da sua CPU, e principalmente o seu disco, ficar em 100% de uso. Então a gente pode contar com uma melhora nesse quesito, nas próximas versões, e naturalmente a Microsoft deve melhorar o uso de recursos do computador, por outras ferramentas, outros processos, outros serviços nativos do Windows, que costumam causar esse problema. Então isso vai ser bastante útil para quem tem um PC muito lento, e um HD muito lento, e não consegue comprar um Drive SSD. Beleza galera? Por aqui eu vou terminando o vídeo. Se gostaram, deixe o like e se inscreva no canal para receber sempre novidades do Windows 10. Um grande abraço galera!